Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Fãs lamentam e choram a morte de querido ator, que se encontrava muito doente. Eles não acreditam que o querido perdeu a longa batalha contra uma gravíssima doença que é difícil de tratar. Foi confirmado que o artista tinha um câncer maligno bem pouco falado. Infelizmente ele havia sido diagnosticado com um câncer no apêndice, onde a doença se agravou e ele morreu aos 42 anos de idade. Estamos falando do ator Adam Canto, que mesmo sendo tão jovem já tinha atuado em muitos papéis que foram de grande destaque na carreira, como participação no filme X-Men Dias de Futuro Esquecido e também Nem Prada Nem Nada, dentre outros. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Adam Canto.